Música Uma ótima notícia acaba de ser confirmada para os aposentados e pensionistas do INSS. No vídeo de hoje vamos falar sobre a suspensão dos empréstimos consignados, já que uma importante emenda pode liberar você e sua família de pagar as suas obrigações referentes aos empréstimos consignados. Já pensou você ficar 4 meses, ou seja, 120 dias sem pagar os seus empréstimos? Com certeza seria uma ótima medida que iria ajudar muito você e sua família. Se você acha que essa medida vai te ajudar e vai ajudar os seus familiares, Então eu convido você a já chegar aqui deixando o seu like nesse vídeo, pois tenho certeza que uma notícia como essa merece o seu like e também merece que você compartilhe. Afinal, é um momento difícil, os aposentados e pensionistas estão enfrentando dificuldades e você ficar sem pagar os seus empréstimos por 4 meses, sem dúvida alguma, é algo maravilhoso, não é mesmo? Então, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou dizer quem vai ter direito, como isso vai funcionar, quais são as regras definidas para essa suspensão dos empréstimos consignados e tudo o que você precisa ficar sabendo, você vai aprender no vídeo de hoje. Então, você já chegou deixando o like, chegou compartilhando e agora então eu venho fazer um convite especial para você e para a sua família. Se você é aposentado, pensionista, recebe algum benefício do INSS, seja muito bem-vindo, você está no canal certo. Este aqui é o canal INSS Notícias Oficial, o seu canal que diariamente vem te ajudando a ficar bem informado e a ganhar mais dinheiro, sempre com as informações quentinhas e oficiais do INSS e do Congresso Nacional. Se você quer ter informações de qualidade, que assim como essa, ajudam você a ganhar mais dinheiro e ter mais direitos, então eu convido você a se inscrever agora aqui no canal, pois inscrito aqui, você garante um acesso especial às melhores notícias, atualizações e surpresas do INSS. Se você já chegou aqui, deixou o seu like, se inscreveu no canal, vamos agora então falar sobre essas novidades envolvendo a suspensão dos empréstimos consignados. Como isso funciona, quem tem direito e como você vai fazer para solicitar. Afinal, a suspensão é algo que todo mundo gostaria, não é mesmo? Já pensou você ficar 4 meses recebendo o seu salário cheio, sem descontos de empréstimo consignado? Certamente seria uma boa, não é mesmo? Então, comenta aí embaixo o que você acha dessa medida, que agora eu vou explicar como ela funciona. Esta suspensão dos empréstimos consignados foi uma ideia que surgiu com o objetivo de ajudar os beneficiários do INSS, ainda mais nesse momento difícil pós-pandemia, a ficar sem pagar os seus empréstimos por 4 meses. Mas você não estaria dando um calote nos bancos, apenas as próximas 4 parcelas do seu contrato seriam jogadas lá para o fim do contrato, e assim agora você ficaria 4 meses sem fazer esses pagamentos dos empréstimos. Porém, você precisa entender como isso funciona, quem vai ter direito e quando efetivamente vai estar liberado. Pois essa ideia da suspensão dos empréstimos consignados, surgiu a partir de uma emenda, na medida provisória de número 1106. Eu vou explicar para vocês o que é essa emenda e qual o objetivo dela, mas antes, já vai deixando seu like se você está gostando das informações. Essa emenda que você está vendo aí na tela, foi criada pelo deputado Ricardo Silva, que incluiu ela dentro da medida provisória de número 1106. Se você não sabe o que é essa medida provisória de número 1106, é uma medida provisória que determinou o aumento de margem para empréstimos consignados de aposentados, pensionistas e pessoas que recebem o BPC Luas. O BPC Luas, que antes não tinha direito a pegar o empréstimo consignado, agora, através dessa medida provisória, tem direito, e os demais aposentados e pensionistas tiveram direito a um aumento de margem, o que possibilitou pegar muitos recursos do crédito consignado. Agora, que muitas pessoas pegaram esses valores dos empréstimos consignados, as dívidas também aumentaram, porque as pessoas acabam tendo que pagar essas despesas, ainda assim, acabam tendo que pagar as despesas envolvendo os empréstimos consignados, que são descontados da folha, e a situação realmente está difícil. Por isso, surgiu uma ideia que pode ajudar milhares de famílias, e eu vou explicar agora que ideia é essa. Essa medida provisória, na qual você está vendo, ela tem um prazo para ser votada, e quando ela for votada, ela pode sofrer alterações, e uma dessas alterações foi sugerida pelo deputado Ricardo Silva com uma emenda, onde ele diz para incluir dentro dessa medida provisória a suspensão dos empréstimos consignados. Explicando, então, nas palavras dele aqui, ele determina que ficariam, então, temporariamente suspenso o pagamento de empréstimos consignados por 120 dias para benefícios de natureza previdenciária dos trabalhadores, aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos ativos e nativos, servidores estaduais, federais, respectivos pensionistas, e também aos militares ativos e nativos. Ou seja, essa medida visa suspender o pagamento dos empréstimos consignados por um prazo de 4 meses, 120 dias. Essa medida, então, pode gerar um grande conforto financeiro para o seu bolso e para o bolso da sua família, porém vai deixar os bancos, sem dúvida alguma, bem descontentes. Essa medida e essa emenda estão em tramitação no Congresso Nacional, pois o Senado Federal já tinha aprovado uma ideia semelhante a essa, que foi através de um projeto de lei que também determinava a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. Nós sabemos que os bancos podem vir a ser contra essa medida, já que vai impactar o bolso deles, porém não trate-se de um calote. É apenas pegar as próximas 4 parcelas do seu pagamento e jogar lá para o final do contrato. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, pois esse pagamento, essa suspensão, na verdade, vai ajudar muito você e sua família. Lembrando, ela ainda não está aprovada, ainda precisa ser votada e aprovada no Congresso Nacional. Mas sabendo que tem deputados criando emendas e mobilizando pela aprovação desse projeto, sem dúvida alguma, fica ainda mais fácil. Estamos passando agora por um momento pós-pandemia, onde as coisas estão ficando mais caras, os alimentos estão subindo, os remédios estão subindo, e realmente tudo está ficando complicado para o aposentado e pensionista do INSS. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, eu vou seguir aqui lutando e batalhando por você e pela sua família. Agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração. Um grande abraço no seu coração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí